Tocam o meu hunt aí, Ricardinho, vamos dar uma olhadinha rapidamente, aqui é tudo rápido aqui, pessoal, vamos lá mostrar coisas boas, tem que ser bem dinâmico aqui o programa. É coisa boa no Mato Grosso, é coisa boa no Mato Grosso do Sul, é inseminação pra cá, ajudando, falando das vantagens da IATF, é boiada boa, sendo apresentada agora pelo Alex lá de Marabá da Friboi, a gado vindo lá da cidade de Pichu, na Fazenda Cristal, na tela em destaque agora, Alex. Exatamente, Marão, é, boiada aí, por um lote, é, 526 boas aí, ultrapassando aí, dando as 22 arrobas de média aí. É, agradecer o Felipe, né, que é o filho do Samuel Aceranjo Balestere, da Fazenda Cristal, pela oportunidade de a gente estar concretizando a negociação nesse lotado de animais aí. Boiada, com mais de 90 dias confinados aí, Marão. Beleza, hein? As imagens aí falam por si só, olha que espetáculo de boiada. Grande Felipe, que boiadão, rapaz, olha, boiada saudável, né, Alex? Olha aí, olha que espetáculo, gente, e uma régua de gado, hein, Alex? Alex? Eita, acho que perdi o contato com o Alex, mas de qualquer forma, só acrescentando aqui, a boiada confinada, mais de 90 dias de trato, gado vindo da Fazenda Cristal, da cidade de Pichuna, todos os animais, o mais zerado tinha dois dentes, mas tinha muitos ali, zero dentes, tá bom? Um abraço para o Felipe, filho do seu Moacir, um abraço para toda a família Balestere e também, é claro, para toda a equipe da Fazenda Cristal. O Alex pediu para reforçar que no mês de novembro, dia 23, acontece a etapa do Circuito Nelore, lá na unidade de Friboi da cidade de Marabá. Está todo mundo convidado. Obrigado. Obrigado.